Fala rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Cortes das Lives Pessoal, nesse vídeo vocês vão ver o exato momento que um temporal atingiu Balneário Camboriú E principalmente aonde estávamos fazendo antes Eu e o Davi do Clima BC Então bora para mais um vídeo Obrigado, muitíssimas graças Hoje temos a presença do Clima BC Noite E qual é a tua página, meu irmão? Paulão Wakanda Paulão o quê? Paulão Wakanda Paulão Wakanda Sejam bem-vindos, pessoal O pessoal passa aí, eu estou cantando Mas tipo, não estou cantando Então o cara levanta muito bem E a vida devia ser melhor de ser lá Mas isso não me impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Caramba, a cidade está cheia e agora chove pra caramba Só faltava lagar as coisas Ainda vamos mudar de live pra divertir pra lagamento Ah, certeza Não, cara, está passando Sim, sim Nossa, velho Caramba, velho Caramba, velho Meu, cara Caramba Caramba, meu Sim, sim Falou, meu mano Prazer, satisfação Caramba, que perigo, cara Que perigo Caramba Caramba Caramba, que sinistro Cara Vai dar temporal de novo, cara Olha isso, velho Caramba 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 Caramba, cara Caramba, velho Caiu tudo Olha como que está aqui Cara, caiu tudo Caraca, velho Olha lá, olha o outro lado de lá Meu, cara Tomara que ninguém tenha se machucado aqui, cara Caramba Olha a correria do cara, olha a correria do cara Deixa eu jogar elas aqui, olha É melhor vocês irem para outro lugar Olha o povo correndo Caramba, velho Olha o povo correndo Caramba, velho Olha o moleque do equipamento do cara Olha o pessoal, está todo mundo assustado aqui, olha Olha a chuva, olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva Eu sigo voando Aqui O povo está assustado Meu, cara, que doideira Que doideira Cara, molhou todo Molhou todo o equipamento do cara, olha A gente já passou por um Por um temporal sábado passado, galera E agora de noite Dá-lhe chuva, dá-lhe chuva Vamos tomar o suco Vamos tomar o suco É, galera Ainda, olha, e o carinha lá dançando Olha o dançarino lá Olha, olha Olha o dançarino lá E o bicho E o bicho está dançando Pô, perigoso Começa a dar uns raios aqui, hein, cara Também não entendi nada Pô, o povo Cara, eu vou falar um negócio desse Olha, e o P.A. não para de desistir E o P.A. não para de desistir lá A água vai chegar até nós já já Ah, tem certeza? Olha aqui, olha Cara, ninguém consegue ir embora Ninguém consegue ir embora, ó Ninguém consegue ir embora Meu, nem fala, cara Olha como que está a água aqui, ó Tem um carinha dançando ali, ó Tem um carinha dançando ali, mas, cara Meu É, pessoal A gente está bem na porta Está todo mundo já, tipo Quem pôde ir para dentro, ó Quem pôde ir para dentro Está lá dentro Entendeu? Agora a gente está bem aqui na porta Ó Cara, eu acho Cara, eu acho que vai alagar Olha a quantidade de água aqui, ó Meu Deus Meu Deus Galera, olha Galera, olha Olha o dançarino Não está nem aí, cara Olha lá Ó Meu Deus Pô, esses caras são Pô, o pau comendo aqui E os caras dançando, velho Agora Na chuva Ah, só que eles vão fechar aqui, ó Meu, cara Olha aí, ó Olha aí, ó Tá bom, né? Isso que a gente Vamos mostrar para vocês tudo aí também Pô, perigoso ele... Meu Deus, cara É escorregar, cara Ah, ele está acostumado para, né? Na chuva, hein, galera Na chuva, ó O pau comendo, ó Está alagando tudo Está alagando tudo Olha lá Olha lá Meu, cara Olha o cara É brabo Cara, pô Tá lagando tudo, tá lagando tudo Olha aqui, ó Ó Caralho, galera Meu, perigoso o cara escorregar Mas o cara é brabo pra caramba Ó, sambou Caramba, o cara é brabo O cara é brabo Meu Deus Cara, não deixa a bolinha cair, velho Aham Não, olha aí, ó O cara não deixa a bolinha cair, velho Caramba Meu, cara Meu, velho O cara é brabo, o cara é brabo Aham Olha aí, ó Mas, galera Do Wakanda já tinha Meu Deus do céu Com aquela bolinha lá Olha aí, ó Caramba Caramba, o cara é brabo O cara é brabo, pô Nossa, meteu a bolinha Boa, boa Boa, boa, cara Boa A bola foi pro telhado e voltou Não, ele vai colocar um banquinho, velho Meu, ele vai colocar um banquinho agora Cara, ô Tá tudo alagado, ó Tá tudo alagado Galera, tá tudo alagado Na moral Tá tudo alagado Na chuva Não façam isso na casa de vocês Pelo amor de Deus Meu Deus Isso é profissional E o mano lá dançando Ó, galera Ó o dançarino lá no fundo Ó, o cara dançando, velho Ó, o cara dançando, velho Ó, eu não boto o pé, velho Ó Ó, velho Que doideira, galera Na moral Caramba, velho O cara é brabo O cara é brabo O cara é brabo Melhor que o Messi, hein Impressionante Igual que o Messi Não Melhor que o Messi Melhor que o Messi Melhor que o Messi Cara, em cima do banquinho, velho Alagando geral O cara é brabo O cara é brabo Na chuva Ó a chuvarada Que tá rolando aqui, ó Impressionante Boa Boa É o Popó lá Parece o Popó Essa música é bonita pra caramba, cara Pô, a chuva estragou o nosso rolê, galera Ó, o pessoal aqui também tá Opa O pessoal aqui tá animado também, ó Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Ah, danado É isso aqui, galera Ah, também a quantidade de chuva Olha só isso Ó Olha a quantidade de chuva Ó a quantidade de água que tá aqui Olha aqui os carros Olha só isso daqui Cara, deve ter lugar alagado Caramba, lá em Camboriú Lá em Camboriú, perto de casa Deve tá alagado também Olha só aqui, ó Meu, cara Olha aqui, ó Olha essa parte aqui Caramba, como que vai passar pra lá agora? O Acanda vai ter que molhar o pé Olha lá o povo Olha o povo Andando lá, ó Olha aí, ó Meu, cara Tudo Chuve-a Chuve-a Caramba, cara Olha a enxurrada do carro aqui, ó Gente, choveu bastante? Só pra vocês terem noção Olha isso É, é a piscina É? Piscininha Cara, outros lugares em Balneário Ó, tá indo tudo água dentro do prédio lá, ó Cara, eu não vai dar pra passar aqui Ó, é bem aqui que dá enxurrado, ó Ó, galera, fica vendo aqui, ó Vocês tão vendo aqui, ó Ó Olha, olha esse caminho, ó Olha esse caminho Será que não zoou? Meu Deus, a minha moto, verdade Depois, mas eu quero ver a minha moto primeiro Ainda bem que eu coloquei ela mais pertinho aqui Deixa eu ver aqui Por quê, Morgue? Por favor Ah, tá Nossa, que susto Eu não deixei ela aqui Tá aqui, ó Ah, tem um monte de moto aqui Não tem porquê acontecer nada com a minha motinha, né Com essa chuva aí Aqui não pegou nada Alagado, ainda bem Ah, minha motinha Ah, minha motinha tá aqui, ó Olha aqui, gente Minha motinha tá aqui, ó Olha ela aqui, ó Gratidão Gratidão A galera se preocupa com muita coisa Olha aqui, gente Essa aqui é a moto do Aka Com o maior orgulho Eu não tenho vergonha de mostrar pra ninguém, não Olha, ela tá aqui, ó De nada, de nada, de nada Agora, a gente tem que vergonha de mostrar pra ninguém Obrigado.